O meu nome é Maria Angélica de Almeida, eu sou nascida em Brasília, sou advogada, trabalho na área ambiental, eu sou divorciada e eu tenho um casal de filhos. Mas não são só eles que moram comigo, eu moro também com a minha mãe, que tem 85 anos, tem demência senil, tem cegueira, tem uma série de limitações, enfim, essa sou eu. O fato é que ter uma pessoa nas condições que a minha mãe vive hoje é profundamente limitante para a vida da gente. Vira e mexe, tem uma internação, porque dá uma infecção urinária, dá um problema, dá outro problema, então desestrutura toda a sua vida. Você passa a viver em função desta pessoa. E como nós tínhamos problemas de comunicação, tinha sido sempre, toda uma vida, um relacionamento complicado, um relacionamento difícil, eu comecei a ter problemas, porque eu tinha que assumir uma missão para a qual eu não me sentia preparada. E ela sentia a minha resistência, eu me sentia na obrigação de fazer, mas não havia amorosidade nenhuma. O que era muito ruim, porque eu também me sentia muito culpada, então a culpa de não ter aquela disponibilidade emocional para cuidar da minha mãe era terrível, me fazia um mal profundo, aquilo estava me envenenando, estava me intoxicando. Uma coisa fantástica que eu aprendi com o Alice é o poder da gratidão. Estar agradecido por isso me dá o sentido do agora, porque o agora é a única coisa que a gente tem de verdade. Pode ser que daqui a 10 minutos eu bata as botas. Eu tenho um AVC como a minha mãe teve e eu não resisto como a minha mãe resistiu. E quando veio a proposta então de fazer o experimento da intenção para a minha mãe, eu falei, não, não façam para a minha mãe, façam para mim. Me aliviem, quem precisa sou eu. Num primeiro momento eu não me dei conta, achei que as coisas estavam... E num determinado dia eu acordei e falei, o que é isso que eu estou sentindo aqui dentro pela minha mãe? O que é esse afeto, essa amorosidade? O que é isso que é bom de sentir? É o encontro, que é bom para ela e é bom para mim. E o experimento da intenção é isso. Fez de mim uma pessoa muito melhor para cuidar dela. Ela precisava e eu também precisava. E foi uma bênção, foi um alívio muito grande. Toda a minha gratidão ao Wallace, a Laís e a todo o grupo.